A seleção brasileira busca uma vaga na final do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Para alcançar esse objetivo, as jogadoras precisarão vencer a atual campeã do mundo, Espanha, que já derrotou o Brasil na fase de grupos por 2 a 0. Agora, na semifinal, as equipes se enfrentam nesta terça-feira pela chance de disputar a medalha de ouro. O Brasil terá um grande desfalque para o jogo. Marta, expulsa na partida contra a Espanha, não jogará. Uma das líderes da equipe, a jogadora recebeu uma suspensão de dois jogos. A CBF tentou recorrer para permitir que Marta jogasse, mas não teve sucesso. Do lado espanhol, a treinadora Monsi Tomé não enfrenta desfalques. A Espanha venceu a Colômbia nos pênaltis na fase anterior, depois de buscar um empate nos acréscimos do segundo tempo, estando atrás por 2 a 0. Na disputa de pênaltis, a goleira Catacos se destacou ao defender uma cobrança, ajudando a Espanha a se classificar. O Brasil também confia em sua goleira para o confronto. Lorena foi um dos destaques nas quartas de final, defendendo um pênalti contra a França quando o placar estava 0 a 0. No fim do segundo tempo, Gabi Portilho marcou o gol que garantiu a classificação brasileira. A partida será realizada no dia 6 de agosto de 2024, às 16 horas, na França. Se ainda não se inscreveu, já se inscreva, afinal conhecimento é poder. E curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado.